Se eu te pego Vamos comigo turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Se eu te pego Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá, turma Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Quero ver a galera comigo Nossa, nossa Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia Nossa, ai, se eu te pego